Natal com amor Sazon Natal é época de festas e de boa comida E com Sazon tudo fica muito mais mágico e saboroso para sua família Nesse período encantado, Sazon vai presentear você e sua casa Basta enviar uma foto criativa com Sazon para você concorrer a prêmios incríveis E mais, toda semana a melhor foto vai levar uma linda cesta recheada com produtos Ajinomoto E no fim de dezembro as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios São eles, em primeiro lugar uma TV LED 32 polegadas Em segundo lugar um jogo de jantar Em terceiro lugar micro-ondas A premiação vai ser no dia 23 de dezembro, vai cair numa sexta-feira Lembrando que o prêmio de novembro vai ser juntinho com o de dezembro Mas todas as semanas de novembro e dezembro a gente vai dar aquela super sexta com produtos Ajinomoto Sazon pode variar, pode repetir São 11 horas e 28 minutos Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vamos começar a conversar sobre esse assunto que tem muitos homens que correm Mas é um assunto que a gente, antes de mais nada, tem que saber direitinho os pormenores Tem que saber os detalhes, se informar direito Para poder correr depois ou ficar O ideal é que fique, que ninguém corra E a prefeitura e o estado estão trabalhando conjuntamente nesse mês tão importante Que é o novembro azul Que é o mês azul Para todos os homens cuidarem da sua saúde Trabalharem aí com bastante atenção Para que tenham qualidade de vida E principalmente Desmistifiquem Aquele famoso exame, aquele famigerado exame Vamos acompanhar a reportagem que a nossa equipe fez Sobre mais um trabalho Mais uma maratona dessa de trabalho aí Para poder diagnosticar e atender os homens da cidade Mariana Rocha, que fez uma unidade básica de saúde Roda pra mim Vendendo picolé na unidade de saúde Seu Francisco também aproveita para fazer as consultas de rotina Principalmente os exames de próstata Passou dos 40 eu comecei a fazer Tá tudo bem? Tá Vai continuar fazendo? Fazendo, porque é para a gente se proteger Ele até ganhou a medalha novembro azul Concedida a pacientes que esbanjam saúde Na UBS Balbina Mestrinho, zona norte de Manaus Uma equipe tem atraído os homens a fazer os mais variados tipos de exames E nesse momento que ele vem É quando a unidade, os profissionais pegam esses homens E é uma oportunidade de levar para o teste rápido Para a imunização, para a odontologia Para cuidar da sua saúde Mas nem todos se preocupam com a saúde Seu William tem 62 anos Diz que nunca teve o hábito de ir a consultas médicas Há alguns anos descobriu Parkinson Quando a doença já estava avançada Amanhã eu faço, amanhã eu faço A gente já sabe, né? Posterga, postergação Confiança de que vai estar tudo bem E neste novembro azul Que chama a atenção dos homens para os cuidados com a saúde Os especialistas têm se preocupado Principalmente com o câncer de próstata Segundo o levantamento do Instituto Nacional do Câncer Este ano, o Brasil deve fechar com um registro de 61.200 novos casos de câncer de próstata No Amazonas, o ano deve fechar com 520 casos da doença A partir dos 40 anos de idade, os homens devem fazer o exame do toque retal Junto a um exame de sangue Para que haja precisão no diagnóstico E este urologista garante O exame de toque é rápido e indolor Ele é feito, inclusive, de duas maneiras Ou com um gel, né? Para não machucar o ânus do paciente Ou até mesmo com uma xilocaína Que é um anestésico tópico Que pode também lubrificar e ao mesmo tempo anestesiar no momento daquele exame O médico também afirma que a criança do sexo masculino Já deve ser levada ao urologista pediátrico A partir dos 6 meses de vida E na adolescência, a partir dos 12 anos de idade A consulta também é importante Para ver se tem algum tipo de doença Como hidrocele Como tumores de testículo Como fimose Como outras alterações do trato genital e urinário Tanto do homem como da mulher Mesmo em crianças Que tenham esse tipo de problema E que possam ser tratados Quem já passou dos 40 anos de idade E ainda não fez o exame de próstata Tem muitas desculpas E o exame de próstata, o senhor já fez? Isso não Por quê? Oportunidade Já não tive Mas brevemente eu vou fazer E o câncer na próstata pode matar A doença é silenciosa E quando detectada no início Tem mais de 90% de chances de cura Mas se o tumor não for tratado Pode se espalhar pelo corpo E aí se torna irreversível Há 9 anos, seu José teve o diagnóstico da doença E foi por acaso Depois de muita insistência da família Para que ele fizesse exames de rotina Eu tive sorte Porque até hoje ainda estou vivo Ainda estou vivendo Mas que meus amigos Que ainda estão assim E façam para que ele não venha Se decepcionando no futuro Conselho que pode salvar a vida De muita gente Pode salvar mesmo a vida de muita gente Sabe qual é a previsão de número de câncer? No Brasil inteiro Só em 2016 60 mil No Brasil No Amazonas 550 No estado do Amazonas E só na capital 330 casos Esses são os dados Fornecidos pelo Instituto Nacional do Câncer O INCA E é para isso que a gente Se mobiliza Toda a imprensa se mobiliza Junto com os órgãos de saúde Tanto municipais Quanto estaduais Para poder prevenir Porque a prevenção sempre É a melhor solução E principalmente por causa do índice de cura É por isso que agora a gente vai conversar Com o doutor Ítalo Cortez Que já está aqui conosco Para explicar Esclarecer Tirar dúvidas também Dos nossos meninos Aqui da nossa redação Que teve muita gente aqui Que eu já andei perguntando aqui Qual era a idade Ninguém tem 40 Tá todo mundo com novinho Com 36, 35 Teve gente até que disse Que tinha 25 Né Carlinhos? Tem quanto Carlinhos? Ah, ele foi o único Porque o Carlinhos é muito corajoso Sabe? Todo mundo com medo Márcia Todo mundo correndo Bom dia, doutor Ítalo Tudo bem? Bom dia Mais uma vez Obrigado pela oportunidade De poder divulgar a nossa campanha Que é uma campanha nacional Através da Sociedade Brasileira de Urologia Na prevenção do câncer de próstata E melhores cuidados com a saúde do homem A gente trouxe o modelo dele aqui Foi o mesmo modelo que ele usou na matéria Com a Mariana Rocha Para a gente poder tentar entender direito O que é a próstata aqui no seu modelo E o que é o câncer de próstata? Então, esse sistema aqui é o sistema urinário A gente consegue visualizar aqui de cada lado Um rim do lado direito Um rim do lado esquerdo Essa daqui é a bexiga E aqui embaixo Entre a bexiga e o pênis A gente consegue identificar a próstata A próstata é uma glândula Isso A próstata é uma glândula Que fica muito próximo da bexiga Inclusive toda a urina que é armazenada É a dexiga Isso Toda a urina que é armazenada na bexiga Ela passa através da uretra prostática E depois ela vai ser expelida ao meio externo Através da uretra do pênis Qual é a diferença da hiperplasia benigna da próstata Para o câncer de próstata? Bem, então a próstata pode ter vários problemas de saúde E os dois principais são esses que você falou Que é a hiperplasia prostática benigna Que é um crescimento benigno da próstata Boa parte dos homens vai ter esse problema E a gente tem que fazer os exames anualmente Para prevenir e para tratar Já o câncer de próstata é uma doença Que é muito temida por todos os homens Um a cada seis homens vai ter câncer de próstata Durante toda a sua vida E é para isso que a gente faz a campanha Para divulgar esse screening Esse acompanhamento Essa investigação De toda a sociedade De toda a população masculina especificamente Após os 45 anos Para que a gente possa tratar precocemente E ter uma chance de cura De até 90% dos casos Nos casos iniciais Em outubro a gente falou muito Sobre o câncer E sobre essa Essa forma que a gente tem que De mudar Ao lidar com o câncer O câncer há muito tempo Deixou de ser uma doença fatal Ela é fatal quando você não descobre Mas ninguém está condenado a morrer Quando descobre que tem um câncer Ainda mais quando esse câncer É descoberto Bem no início Então é muito importante Que a gente lide com esse assunto E principalmente Falar com esse Falar com os homens Sobre essa descoberta Com antecedência Né doutor? Isso, exatamente Os dados mostram para a gente Através dos estudos mundiais Estudos brasileiros Que quanto antes você detecta a lesão Mais fácil de você tratar o paciente Nós sabemos que Principalmente no meio público Os pacientes têm dificuldade de acesso Como mostrou o paciente Na entrevista anterior Na reportagem anterior Mas o que a gente tem feito É aumentado Essa rede de atendimentos Para tentar facilitar com que esses homens Após os 45 anos Eles possam ter acesso E fazer os exames de sangue E o exame do toque retal O exame de sangue É um exame chamado PSA Que ele mede a quantidade De antígeno produzido Pela próstata Através de um simples Exame de sangue Como se faz um exame De glicose Para saber se tem diabetes Ou outro exame simples De rotina No laboratório E o exame do toque retal Pessoal Para você que está em casa Não tenha medo Não é um exame Que vai mudar a sua masculinidade Não é por causa desse exame Que você vai deixar de ser homem Ou vai ser menos ou mais homem Na realidade é um exame Que não dói É um exame idolor Ele é feito com um gel Ou com uma xilocaína Para lubrificar o ânus do paciente Facilitando o acesso Do dedo do urologista Para ver a sensibilidade Da próstata Se é uma próstata Que é endurecida Se é uma próstata amolecida Se ela tem algum tipo de nódulo E que a gente tem que indicar A biópsia para esse paciente Então você que está nos assistindo Deixe esse preconceito de lado Deixe esse tabu de lado E faça o seu exame Após os 45 anos de idade E olha A gente vai levar aqui um pouco Toda vez que o doutor Ítalo Vem aqui É inevitável Que eu faça Uma brincadeira Para tentar amenizar um pouco Essa situação toda Eu me lembro muito Meu marido ontem assistindo aqui A gente estava vendo o jornal em casa E quando o doutor Ítalo Falou sobre xilocaína E sobre o gel O Robson levantou E foi embora da sala Ele ficou assim Xilocaína Não passa xilocaína lá Eu não vou querer que passe nada Eu não quero nem que coloque nada lá Então assim A gente estava agora Conversando com o Ivan Também aqui Antes do programa começar E nós temos enquete ainda Eu vou já soltar a primeira pergunta Dos telespectadores Mas deixa eu só falar Uma coisa para vocês Todo homem que entra No consultório do urologista Ele olha logo para as mãos Do urologista Para ver o tamanho do dedo Por causa desse trauma Todo que eles têm Isso E gente Eu vou dizer uma coisa para vocês Quanto maior o dedo Melhor E eu não estou fazendo terrorismo É a verdade Por que que é melhor Que o urologista tenha o dedo maior Na realidade A próstata é um órgão Que ela fica muito escondido Então o reto Que é por onde a gente faz o exame do paciente Introduz o dedo através do ânus Ele pode ter uma distância De até 8, 10 centímetros do ânus Então se você tem um dedo muito curto Você não consegue palpar a próstata adequadamente E para pacientes acima do peso Ou seja, aqueles pacientes que têm sobrepeso Ou obesos Isso dificulta mais Então faz com que a gente tenha que colocar o paciente em alguma posição Que adequa e melhora o exame Então Não existe nenhum estudo mostrando isso Que o dedo pequeno é pior O dedo grande é maior Na realidade não é isso São posições que podem favorecer o exame físico do paciente E que a gente consegue palpar toda a região da próstata Agora é um exame indolor, Márcia Isso a gente precisa deixar para eles Que é um exame indolor E que é um exame super rápido Ele demora de 10, no máximo 15 segundos Para que a gente palpe toda a região da próstata do paciente Para fazer a avaliação Aí o senhor precisa O senhor faz ideia do que eu estou ouvindo aqui do meu ponto Eu imagino Nós estamos começando a 3 Mas só eu que estou ouvindo Aí ele falou Dura 15 segundos Aí o Ivan Que susto Eu pensei que durava 15 minutos E mais uma coisa Foi por isso O doutor Itulo acabou de dizer aqui sobre obesidade Foi por isso que Ivan Nascimento e Mifadu perderam esses 10 quilos aí Vem, minha gente? Porque eles sabiam que estava chegando o momento Vamos para a primeira pergunta do telespectador Solta aí para mim Eu sou Anquises Alves e eu queria saber se prender xixi causa câncer de próstata É verdade ou mentira? Ainda há pouco ele estava falando sobre a questão da hiperplasia benigna da próstata Que faz essa compressão na ureta E por causa disso o xixi não passa Meu pai teve isso É normal em idosos que isso aconteça Xixi, prender xixi pode causar? Não, na realidade Quando você prende o xixi Ele não vai induzir a formação de um câncer Isso não existe Não tem estudo demonstrando sobre isso Mas não é uma ação adequada Isso é prejudicial Quando você retém a urina dentro da bexiga Você pode favorecer as infecções E até mesmo a formação de cálculos Que são pedras dentro da bexiga Então, deu vontade de fazer xixi Deu vontade de ir ao banheiro Você ainda tem aquele primeiro desejo miccional Que você consegue segurar Quando você está no trabalho ou está no cinema Mas a partir do segundo desejo miccional Você deve ir até o banheiro Que é a segunda vontade de ir ao banheiro E esvaziar toda a bexiga Não prenda Não é aconselhável Maninho, e olha O macharado não é mais fácil para ir ao banheiro do que a gente Porque a gente é todo um processo Tem que forrar o negócio e tal O homem não chega lá e já faz logo Então, Maninho Não vai prender xixi, não Solta a próxima pergunta aí Vamos lá Eu sou o Luan Henrique do Armando Mendes E quero saber se câncer de próstata pode dar em jovem Hum... Pode dar em jovem? O que é o jovem, né? É uma pergunta isso É importante, qual é a idade considerada de jovem aí na doutrina médica Para poder a gente dizer Esse é um jovem, esse infelizmente desenvolveu câncer A pergunta do Henrique é extremamente importante Então, assim, pode dar nos jovens? Sim, a resposta é sim Agora, a porcentagem que isso pode acontecer no jovem É muito menor do que pode acontecer no idoso Um dos fatores de risco para o câncer de próstata é a idade Ou seja, quanto mais velho o homem vai ficando Maior a chance de desenvolver um câncer Existe um estudo muito grande realizado na Itália Que mostra que se todos os homens viverem até 100 anos Existe uma chance muito próxima de 100% De todos terem câncer de próstata Aí a gente tem que ressaltar que Existem cânceres agressivos da próstata E que vão matar o paciente E existem outros tipos de câncer que são mais bonzinhos Vamos dizer assim E que o paciente vai falecer de outro tipo de problema Como um infarto atropelado Um AVC, que é um acidente vascular cerebral Mas não morre do câncer da próstata Isso, não do câncer da próstata Tem mais uma pergunta aí Justamente sobre esse assunto aí Sobre câncer Pode soltar pra mim Sou Denis Araújo Moro em Manaquiri E gostaria de saber Se caso meu pai tenha câncer de próstata Eu também terei? Essa é outra pergunta extremamente importante Se o seu pai tem câncer de próstata Você precisa fazer o exame precocemente Então, de acordo com as novas diretrizes de 2013 Da Sociedade Brasileira de Urologia E da Escola Americana de Urologia Que são as duas que nós seguimos Todos os homens, após 50 anos Devem fazer o exame da prevenção da próstata Especificamente nos homens Que tiveram histórico de câncer de próstata Na família Ou seja, se o pai teve câncer de próstata Ou se esse paciente é da raça negra Ele é afrodescendente Ele precisa fazer o exame após 45 anos Então, não obrigatoriamente Se seu pai teve câncer Você vai ter Mas você tem uma chance De três até seis vezes maior De ter um câncer de próstata Se um parente de primeiro grau Teve o câncer de próstata Aí, o Ivan Nascimento diz Eu sou negro Eu estou gordo Olhou para o doutor Ito O meu urologista Deu uma mão grande Eu não sei Quais são os outros fatores de risco? O senhor falou agora sobre obesidade Falou sobre a questão da hereditariedade Quais são os outros fatores? Então, os principais fatores de risco Vão ser a obesidade A raça negra A obesidade especificamente Porque ela está relacionada Com uma ingesta maior de gordura animal Então, são pacientes Que precisam se cuidar mais Hoje a gente sabe Que métodos de prevenção São a prática de exercício físico Diariamente Pelo menos cinco vezes por semana Com no mínimo 30 minutos E evitar a gordura animal Ou pelo menos diminuir A gordura animal Da ingesta alimentar Evitar gordura animal Evitar gordura animal Solta a próxima pergunta Meu nome é Ricardo Gato Eu moro no bairro de Santo Antônio E eu tenho uma pergunta Para fazer Se pimenta causa câncer de próstata Não, não existe relação Sobre a pimenta Em relação ao câncer de próstata A pimenta é um alimento Que alguns estudos mostram Que vai ajudar Na vascularização do coração Melhora, faz mais vasodilatação No entanto, ela pode prejudicar Nas hemorroidas Que são doenças Próximas do ânus E que causam bastante dor E sangramento para o paciente Mas em relação ao câncer de próstata Não há relação Do ingesta de pimenta Com o câncer de próstata Mais arte Quanto sai, hein, minha gente? Cuidado com o consumo, viu? Porque pode É, olha só, gente Vamos para a próxima pergunta Solta aí mais uma Sou o Valdi Fernandes Do Amazonino Mendes E queria saber Se usar roupa apertada Pode causar câncer de próstata? Não, não tem relação também Da roupa apertada Com o câncer de próstata Na realidade Quando o homem usa Muita roupa apertada Isso termina prejudicando Um pouco No desenvolvimento E levando a dores No testículo do homem Isso daí não é muito adequado E não é muito aconselhado Mas com relação ao câncer de próstata Não tem relação Agora, essas perguntas todas São perguntas que às vezes A gente pode não dizer Poxa, que pergunta? Não, todas essas perguntas São extremamente importantes É importante Que todos os telespectadores Que as pessoas tirem as dúvidas Esclareçam de uma vez por todas E tirem logo Todas essas caraminholas Da cabeça Porque Ninguém é obrigado a saber tudo E ninguém é obrigado a saber Principalmente nada de medicina Mas é importante Que a gente tenha Esse espaço aberto Para tirar as dúvidas Com o especialista Tem mais uma pergunta Solta para mim Eu sou Larissa Pérez Moro na Redenção E queria saber Se só homem pode ter câncer de próstata Sim, Larissa Somente os homens Têm a glândula da próstata As mulheres não têm próstata Então, assim Especificamente em relação A sua pergunta Somente os homens Vão poder ter câncer de próstata Porque as mulheres Não têm próstata Assim como só as mulheres Que têm câncer de útero Porque os homens não têm Isso Exatamente É uma coisa mais ou menos assim Tem mais uma pergunta aqui Que está aqui no nosso roteiro É verdade que quem faz a cirurgia Isso é muito importante Tem muito homem em casa Que está dizendo Não vou operar não Porque eu não vou mais poder Posso usar a expressão Não posso dizer Não, né? Ereção Eu ia falar Bateu o bife Não pode falar isso Para o programa É verdade que quem faz a cirurgia Para a retirada do câncer de próstata Não tem mais ereção? Nem todos os pacientes, Marcia Isso depende muito Da experiência do profissional E do tipo de câncer Que o paciente tem Nos estágios iniciais A próstata Ela ainda está restrita A cápsula É como se fosse Um envoltório Ao retorno da próstata E os nervos Eles estão na parte externa Então no estágio inicial E se o profissional Tiver boa habilidade Treinamento Para tratamento De câncer de próstata A gente consegue Manter a ereção Desse paciente A literatura Ela é muito variada Mas especificamente Com os estudos De grande monta De pacientes A gente consegue ver Que gira em torno De 10 a 20% De perdas da ereção Após a cirurgia Do câncer de próstata E se perder a ereção Pode fazer uma prótese peniana Para poder corrigir isso? Pode sim Antes da prótese peniana A gente tem dois outros tipos De tratamento Que é o tratamento Com a medicação oral Que são os derivados De uma substância Que a maioria das pessoas Conhece Que é o Viagra E todos os outros remédios Cialis Levitra Vivanza Zidena Hoje nós temos Muitos remédios Para a ereção E se esses pacientes Não respondem A medicação oral A gente pode fazer A medicação injetável No pênis também Que vai fazer Vasodilatação Apenas em último caso Esses pacientes Vão evoluir Para implante De prótese peniana Que também É uma cirurgia tranquila E que vai melhorar Muito a qualidade De vida do homem Após o tratamento Vou fazer uma pergunta Que é minha dúvida Tá? Rapidinho Antes de fazer a pergunta Do Vitor Lá do São Raimundo Que o Vitor Tá mandando uma pergunta Pelo nosso WhatsApp Vou já perguntar Vitor O homem que usa Uma prótese peniana Tem orgasmo normalmente? Normalmente Não tem problema nenhum Com isso? Ele tem orgasmo Agora por exemplo Se ele O orgasmo É diferente de ejaculação O orgasmo É a sensação De ele se sentir bem Quando ele tem A relação sexual Né? Agora A ejaculação É quando ele goza Ou seja Quando ele põe pra fora Toda aquela quantidade De semen Que é produzido Pela próstata E pelas vesículas seminais O que precisa Deixar claro Para os pacientes É que para pacientes Operados com câncer De próstata Como a próstata Produz 30% do semen E as vesículas seminais Que são duas glândulas Que ficam aqui atrás Nessa área Produzem aproximadamente 60% Da quantidade do semen Então se esse paciente Tirou as vesículas E tirou a próstata Ele não vai ejacular Mas ele vai sentir A sensação prazerosa Do orgasmo Então ele vai ter Normalmente A relação sexual dele De normal Tá gente? Sim O Vitor lá do São Raimundo Mandou uma pergunta Pra gente Pelo nosso WhatsApp 991537959 Ele pergunta O exame de próstata Eu vou considerar O toque retal E o PSA Tá Ivan São feitos Devem ser feitos Todos os anos? Todos os anos Então a partir Dos 45 anos de idade Todos os homens Devem fazer o exame Do PSA Que é um exame de sangue E o exame Do toque retal Existem pacientes Que chegam aos nossos consultórios E ambulatórios Da rede pública E que eles não querem Realizar o exame do toque Nós respeitamos A opinião dos pacientes A preferência deles Por não fazer O exame do toque E fazemos somente O PSA E complementamos Com uma ultrassonografia O resultado Não é o mesmo Tá gente? Vamos deixar bem claro Que quando você Tira o toque retal Do screening Ou seja Da avaliação Desse homem Você diminui A chance De acerto Em aproximadamente 35% Nós temos também Um taxista Que tá mandando Pergunta pelo nosso WhatsApp Tá assistindo o programa E tá dizendo assim Tá perguntando assim Eu fico muito tempo sentado O fato de eu ficar Muito tempo sentado Porque trabalho Pela característica do trabalho Também pode colaborar Ou influenciar De alguma forma Pro desenvolvimento do câncer? Não Pro desenvolvimento do câncer Não O que a gente percebe Nesses pacientes Que ficam muito tempo sentado E que demoram muito Pra ir ao banheiro É justamente As infecções urinárias De repetição Porque eles prendem A quantidade de urina Na bexiga E urinam a cada 4, 5 horas Isso é prejudicial Então não tem relação Ao câncer de próstata Mas o ideal É que eles parem antes Façam o esvaziamento Da bexiga Pra que não gere Aí infecções urinárias De repetição E nem cálculos Na via urinária A gente tem mais uma enquete Mais uma pergunta Da enquete Solta pra mim Doutor O meu nome é Elismar Benayon Sou morador do Japim Eu tenho uma pergunta O câncer de próstata Pode se espalhar Para as outras órgãs do corpo? Metástase, né? Muito importante Elismar A sua pergunta Ele pode se espalhar sim Na fase inicial A gente consegue detectar O câncer Restrito à próstata E essa é a melhor fase Pra gente tratar E operar esses pacientes Ou submeter eles Ao tratamento Da radioterapia Que é uma outra forma De tratamento Do câncer de próstata Agora Quando essa doença Se espalha Ela sai da cápsula Da próstata E da glândula Da próstata Ela pode atingir Os ossos do sacro E do quadril Que é essa área Da bacia Pode atingir Os ossos da coluna Pulmão Cérebro E outras áreas E outras áreas Do corpo Todos E se aparece O exame do toque retal Na realidade Antes a gente avalia O homem como um todo Então você pesa O homem Você faz a ferição Da pressão arterial Você faz a avaliação Do pênis Você faz a avaliação Dos testículos Então o urologista Na hora do exame Do toque Não é o único Exclusivamente Fazer o toque Então Não é somente É um exame físico Completo Então a gente precisa Fazer a avaliação De todas essas áreas Nós já detectamos Por exemplo Nesses mutirões De atendimento Márcia Você vai examinar A próstata do paciente E detecta que ele tem Um câncer de pênis Ou você detecta Que ele tem Uma alteração no testículo Ou até mesmo Que ele tem hemorroidas Então é um exame Completo Não é um exame Exclusivo Do toque na próstata É um exame físico Como as mulheres Quando vão ao ginecologista Fazem o preventivo Da parte do útero Mas examinam também As mamas A vagina Tudo isso Então gente Avaliar o paciente Não é o único Exclusivamente Fazer o toque retal Bem Em relação aos sintomas Da próstata A próstata Na fase inicial Do câncer Ela não dá sintomas Esse é o grande problema É por isso que eu queria Chamar a atenção De vocês que estão em casa É que Quando você não sente nada Não quer dizer Que você tem saúde plena Você pode não sentir Nada E o seu organismo Ainda não está Refletindo O que essa doença Pode trazer de prejudicial Para você Então se você não sente nada Mas você já tem A idade adequada Faça o seu exame Você pode detectar Precocemente As alterações Da próstata E também De outros problemas Do trato genital E urinário No pênis Testículos Bexiga Nos rins E não ter nenhum sintoma Então Na fase avançada Da doença Você pode ter Sangramento pela urina Você pode ter Desejo de urinar E não conseguir urinar Ou seja Reter a urina Dentro da bexiga E chegar ao extremo De ter que usar Uma sonda Que é aquela borracha Amarela Que introduz Por dentro do pênis Para poder conseguir urinar Então na fase inicial Respondendo a pergunta Do telespectador Nós não temos sintomas No câncer de próstata Apenas na fase moderada E avançada Doutor Ítalo Muito obrigada Por mais uma vez Estar aqui conosco O doutor Ítalo É urologista Especialista Em urologia E eu só queria Queria agradecer E eu queria que o senhor Falasse rapidamente Do mutirão Que o senhor vai fazer No dia 28 Não é isso? 26 No dia 26 O senhor vai fazer Um mutirão Fale rapidamente aí O senhor pode deixar Contato Para dúvidas Deixar um e-mail Telefone Também pode ficar à vontade Durante todo esse mês De novembro Estão acontecendo Alguns mutirões De atendimento Tanto na rede pública Como na rede privada De urologia Todos nós Da clínica Urocentro Eu e meus sócios Fazemos atendimentos Não só na clínica Urocentro Mas também na rede Pública de saúde Então nós vamos ter eventos No hospital universitário Getúlio Vargas Especificamente No ambulatório Araújo Lima Que é coordenado Pelo doutor Cristiano Que é meu sócio Vamos ter um evento Coordenado por mim Na unidade Lourenço Borg Que é uma unidade Da prefeitura Eu não sou funcionário Da prefeitura Mas há oito anos Nós já fazemos Esse evento Voluntariamente E atendemos Cem homens Esses homens Eles são Pré-cadastrados Na própria unidade E o nosso evento Da prefeitura Especificamente Vai ser No dia 26 De novembro Começando Às sete horas Da manhã Na unidade Lourenço Borg E terminando Terminando por volta De uma e trinta Duas horas da tarde O horário que nós Conseguimos terminar Todo o atendimento Desses cem homens E às vezes Eventualmente Chegam alguns a mais E a gente consegue Incluir também No atendimento No ano passado Os cem homens Que o senhor atendeu O senhor diagnosticou nove casos Infelizmente Foi um mutirão Muito bacana Que nós fizemos Ano passado Com todos os alunos Da Liga de Urologia Que nós coordenamos Aqui em Manaus De todas as universidades De faculdades De medicina E ano passado Márcia Especificamente Nós atendemos 130 homens E diagnosticamos Nove casos De câncer de próstata Encaminhamos alguns Desses casos Para a Fundação Secom Que é o hospital Referência Do tratamento Do câncer de próstata E alguns casos Nós operamos No hospital Adriano Jorge Que é o hospital Que eu faço parte Também Sou urologista De lá E como a demanda É muito grande Na Fundação Secom Levamos esses pacientes Para serem tratados No hospital Adriano Jorge Qual o telefone Da clínica Da Urocentro? Hoje o telefone Da clínica Da Urocentro É o 3213 4515 Ou o 3302 6650 Pegou aí Ivan Vai cair agora Olha você que está Em casa acompanhando O programa da comunidade Esse é o telefone Para contato Você que está aí Do outro lado Quer fazer mais perguntas Pode mandar as perguntas Pelo WhatsApp Porque depois a gente Dá um jeito Quando o Ivan For lá fazer a consulta dele A consulta E aí ele leva as perguntas Para o doutor Ítalo responder Vocês entenderam né? Obrigada Tá doutor Ítalo Márcia Márcia mais uma vez Muito obrigado Obrigado a todos Do SBT O Ivan Que é nosso colega Já vem participando aí Dessa campanha Vem nos ajudando Todo o mundo ameaça ele né? Isso O ameaça Mas ele foge desse toque Ele foge Ele não gosta de ser tocado Ele mente dizendo Ele mente dizendo que tem menos De 45 anos né? Ele mente Ele não gosta de ser tocado É um problema sério A gente passa a distância dele Que ele não gosta de ser tocado Mas pelo menos ele está fazendo O exame do PSA E está fazendo a ultrassom Uma hora ele vai para o toque também Não vai ter jeito não Viu filho? Quem de novo não vai Que de velho não escapa É igual a morte Não tem jeito não Muito obrigado pela oportunidade A todos vocês Da coordenação Da direção do SBT A você que faz esse programa diário Né? E ano que vem Se Deus quiser Divulgaremos novamente A nossa campanha Do Novembro Azul Pode ter certeza Você que tem doutorado A companhia do programa Da comunidade A gente vai para um rápido intervalo E volta já já Não sai daí não tá?